As fabricantes chinesas estão conquistando cada vez mais espaço no mercado, trazendo soluções agradáveis para os consumidores. Pensando nisso, nós separamos dois aparelhos que ganharam a atenção dos brasileiros por serem baratos e contarem com ótimas especificações, e é claro, colocamos eles para brigar, entre aspas. Confiram agora quem leva a melhor entre o Umi Super e o Lenovo Zook Z2. Os celulares chineses deixaram de ser mais do mesmo, entre aspas, estão cada vez mais únicos visualmente falando, e esses dois modelos que nós separamos para este comparativo refletem bem nessa teoria. No Umi Super nós temos um celular construído com alumínio aeroespacial, com detalhes interessantes sob sua carcaça, tais como o vidro 2.5D e o visual que é levemente arredondado para uma melhor ergonomia. Por outro lado, ele tem 10mm de espessura e é um celular bastante pesado, com aproximadamente 185g. Já o Zook Z2 tem 8.5mm de espessura e 149g de peso, sendo relativamente mais confortável do que o Umi Super. Ele ainda conta com vidro nos dois lados da peça, e embora pareça visualmente mais frágil que o seu concorrente, ele acaba sendo ergonomicamente melhor. O leitor biométrico do Super fica lá na parte traseira, enquanto que o do Zook Z2 fica no botão de início na frente do celular. Um recurso legal dos dois é que eles trazem botões mais dinâmicos, com uma proposta mais ousada sobre o uso deles no Android. Ambos trazem vantagens e desvantagens na parte estética, com o Umi Super sendo mais robusto e o Zook Z2 sendo mais confortável. E é claro, considerando tudo isto, aqui vale um empate fácil entre esses dois caras no quesito construção. O smartphone da Umi traz chipset MediaTek Helio P10, que tem 8 núcleos com clock de 1.95GHz. Ele também traz GPU Mali-T860, 4GB de RAM e 30 e 2 de armazenamento. Basicamente, ele tem o suficiente para não deixar nenhum usuário na mão nas atividades mais simples, com uma boa folga ainda para usar apps e programas mais pesados. Já o seu concorrente, o Zook Z2, se aproxima um pouco mais de um smartphone topo de linha. Ele vem com chipset Snapdragon 820 que tem 4 núcleos, com dois deles rodando a 2.15GHz e outros dois rodando a 1.6GHz. Na parte gráfica, nós temos um Adreno 530, e ele conta com 4GB de RAM e o dobro de armazenamento do seu concorrente. O desempenho desses dois modelos está acima da média de qualquer outro celular vendido aqui no Brasil na mesma faixa de preço, e isso fica claro para todos nós. O Zook Z2, porém, tem 64GB de memória interna, mas tem a possibilidade de expansão via microSD como acontece no UMI Super. O ponto crucial, no entanto, acaba sendo definido pelo software. O smartphone da Lenovo é claramente mais bem otimizado do que o da UMI, que por sua vez apresenta uma série de bugs bem chatos que nós comentamos na análise dele. Sendo assim, que fique bem claro, o ponto aqui vai para o Zook Z2 pelas otimizações, visto que no quesito desempenho os dois cumprem um ótimo papel. Tanto o UMI Super quanto o Zook Z2 trazem painéis LTPS de 5.5 e 5 polegadas, respectivamente. Ambos também contam com a resolução Full HD, com densidade de pixels de 401 ppi para o primeiro e 440 e 3 para o segundo. E aqui nós temos algo que é um pouquinho peculiar. Enquanto que o brilho do UMI Super é forte o suficiente para você usá-lo até mesmo sob luz solar forte, o do Zook Z2 é um pouco mais baixo, com maior nível de reflexo. Durante a noite, porém, a vantagem vai para o modelo da Lenovo, que não cansa tanto a vista quanto o celular da UMI. O lado bom, no entanto, é que os dois celulares trazem qualidade bem similar, com cores bem definidas e um bom nível de nitidez e contraste. Mas o UMI Super também traz ajustes manuais para o contraste, saturação, brilho, nitidez e temperatura das cores, permitindo que o usuário tenha mais liberdade para configurar o que será exibido. Sendo assim, o ponto de telas acaba indo para ele. Esses dois celulares têm câmeras de 13 megapixels na parte traseira, com abertura de f2.0 para o UMI Super e f2.2 para o Lenovo Zook Z2. Mas apesar de ter um sensor mais escuro do que o UMI Super, o celular da Lenovo novamente leva uma certa vantagem, embora ela não seja tão devastadora em relação ao seu concorrente. Acontece que o software novamente faz um trabalho pela metade no UMI Super, fazendo com que o pós-processamento não realize as correções necessárias, que eliminam ruídos e afins. Já no Zook Z2, a câmera realmente trabalha melhor, com fotos mais detalhadas e sem aquele problema de distorção de cores. O HDR também leva muito mais tempo para funcionar no celular da UMI, e normalmente ele não apresenta o resultado esperado. Já na câmera frontal, o Zook Z2 se destaca com um sensor de 8 megapixels com abertura de f2.0. O seu rival, o UMI Super, tem um sensor de 5 megapixels também com a mesma abertura de lente. Apesar da pequena diferença, o resultado entre eles dois não é muito distante. A câmera de selfies é boa o suficiente para um uso simplificado, mas com boas condições de luz, é claro, você consegue fazer ótimas fotos com eles. E sim, considerando todo esse conjunto, o ponto de câmeras também vai para o Zook Z2. O duelo de bateria entre esses dois caras é bem interessante. De um lado nós temos o UMI Super com uma bateria de 4.000 mAh, e do outro o Zook Z2 com um pouquinho menos que ele, são 3.500 mAh. É inegável que esses dois têm baterias potentes o suficiente para aguentar um uso mais pesado, e na prática as coisas são exatamente assim. Em um teste rodando vídeo por streaming e conectados apenas a Wi-Fi e com brilho máximo de tela, os dois tiveram uma descarga média de aproximadamente 16% por hora. Tenha em mente que esses dois caras conseguem passar um dia inteiro ligados, e após esse período, utilizando redes sociais e ouvindo muita música para o streaming, eles ainda conseguem chegar até a manhã seguinte com uma pequena porcentagem de bateria. Neste caso, como a autonomia deles é bastante parecida, mesmo com o UMI Super tendo um pouquinho mais de bateria do que o Zook Z2, fica claro o empate entre eles, né? Estamos lidando com dois celulares chineses e que precisarão ser importados se você quiser utilizá-los por aqui no Brasil. De qualquer maneira, esses são os valores estipulados para eles. Algo entre 160 e 180 dólares para o UMI Super e o Zook Z2 sendo vendido por 170 a 180 dólares. Estes são valores realmente baixos para os dois modelos, isto se compararmos eles com os que são vendidos aqui no Brasil. A diferença entre ambos não é tão grande, com uma certa variação dependendo da loja onde você optar pela compra. Tenha em mente, porém, que importá-los também pode significar que as taxas alfandegárias sejam adicionadas, então fique de olho, pois os aparelhos podem não sair por R$ 600,00 como vocês devem estar imaginando. E é claro, considerando a compra dos dois celulares visando apenas os seus preços, a compra é válida para qualquer um dos modelos, logo nós temos um novo empate por aqui. Pois bem, dois smartphones chineses com ótimas especificações se enfrentaram neste comparativo. Ambos conseguem fazer com que o preço não seja um fator incômodo na hora da compra, logo nosso resultado ficou da seguinte maneira. Quatro pontos para o UMI Super, em construção, display multimídia, bateria e preço. Cinco pontos para o ZUK Z2, em construção, usabilidade e desempenho, câmeras, bateria e preço. Você certamente não vai se arrepender de comprar qualquer um deles. Ambos têm excelente custo-benefício, considerando também que o celular da Lenovo é claramente mais otimizado do que o da UMI. Outra coisa que pode ser determinante na escolha dos usuários é o visual deles. Se você prefere algo mais firme, vá de UMI Super. Quer algo relativamente mais ergonômico e com vidro nos dois lados? É claro, o ZUK Z2 é a melhor opção. E esse foi o nosso comparativo entre o UMI Super e o Lenovo ZUK Z2, mas nós também queremos saber o que você pensa sobre esses modelos, então corre aqui embaixo no campo de comentários. Aos que ficaram interessados na compra desses dois aparelhos, aqui embaixo vocês vão encontrar alguns links bem legais da Banggood para comprá-los com preços muito bacanas. E é claro, não se esqueçam também de conferir as análises individuais deles clicando aqui embaixo no nosso nome. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, continuem ligados no canaltech.com.br E até a próxima!